Olá, hoje o Programa.org está em um ateliê de costura para contar uma história de empreendedorismo e solidariedade. Usando a criatividade e uma máquina como esta, uma moradora de Chapecó faz bonecas de pano cheias de significados e de inclusão. Acompanhe! Tecido, fibra e muito amor. Estas são as matérias-primas que a Elenara usa para criar bonecos e bonecas que vão gerar sorrisos e criar boas lembranças na infância. Desta vez, ela exercitou o empreendedorismo social e criou uma ação para distribuir bonecos para crianças internadas neste hospital em Chapecó. Para cada compra de boneco de pano, outro foi doado para as crianças internadas. Elenara chegou vestida de bailarina para realizar as entregas. Foram 25 bonecos, um presente que agrada pacientes e familiares. É um momento muito gratificante, ainda mais para a criança que vem para o hospital e vai passar uma data tão feliz, longe de casa, longe da família. Então, nós vamos conversar com a Elenara Misso, ela que é a criadora dos bonecos, das bonecas de pano. Tudo bem, Elenara? Seja bem-vinda ao Ponto Org. Oi, tudo ótimo, obrigada. Você atuou durante 10 anos como nutricionista em consultório e resolveu fazer essa transformação aí na sua vida. Conta pra gente como é que foi. Sim, por 10 anos eu trabalhei na nutrição clínica e cirurgia bariátrica e há 3 anos eu faço bonecas. Há 5 meses eu decidi largar o consultório e ficar somente com as bonecas. Foi um desafio, porque ainda hoje os pacientes me ligam, pedem se eu estou atendendo, dão feedback, mostram os resultados, principalmente os pacientes bariátricos que estavam em acompanhamento. É difícil. Ainda leio muito sobre o assunto, é difícil desligar totalmente. Imaginam, porque acaba tendo pacientes fiéis, acaba sendo referência nessa área, né? E está conseguindo conciliar os dois, então? É, agora eu estou 100% dedicada às bonecas, né? Não estou mais atendendo e está sendo muito gratificante. Porque as bonecas, o meu foco é a representatividade, né? O meu foco é a inclusão. Então eu comecei fazendo bonecos cadeirantes, síndrome de Downs, bonecos amputados, contraqueostomia, com gastrostomia. O meu foco, então, é mais esse público diferenciado. Por que você escolheu esse público? Porque eu senti a necessidade de representar as crianças, principalmente, que têm alguma limitação. Sempre quando eu vou nas lojas, os brinquedos são perfeitos, os brinquedos são muito belos. E eu senti a falta de representar alguma criança que não tem um membro, ou criança que tem uma manchinha no rosto. Então eu sempre tento pôr essa característica nos meus bonecos, de ser exclusivos, né? Ser único para aquela pessoa. Seus bonecos acabam nos remetendo a uma época mais antiga dos brinquedos, né? Hoje a gente vive na era da tecnologia, das telas, e seus bonecos nos trazem um pouco da essência da infância, né? Ela resgata uma brincadeira mais lúdica e cria uma nova memória. Porque quando você vai brincar com um boneco, você tem que fazer uma fantasia para brincar com ele. E quando é um jogo eletrônico, não. Você vai entrar na onda do jogo, aquela história que um joguinho eletrônico te leva. E o boneco, não. O boneco, ele te traz a remeter uma memória, a contar uma história, a ter uma fantasia das crianças. Eu acho que isso está faltando muito, né? As crianças terem essa percepção de criar o imaginário, né? De criar essa fantasia lúdica. Então por isso que eu gosto muito do boneco. É, a fantasia, o processo da criatividade. Criatividade também para você. Como é que é o seu processo de criação? É um desafio, porque eu desenho todos, nenhum é molde de internet. Então eu vou desenhando, normalmente os pais me mandam a foto. Daí eu vejo a cor do cabelo, o olho, a pele. E eu vou desenhando, assim, claro, não é uma recriação. São só alguns detalhes que sejam semelhantes à criança. E daí eu vou desenhando o boneco e sai, sai lindinho isso. Eu gosto bastante. E você lembra do primeiro que você produziu? Lembro. Nossa, mas o primeiro eu fiz para teste. Mas ele estava muito esquisitinho. Eu não enchia bem a fibra. Os primeiros quatro, cinco bonecos eu colei o cabelo. Então hoje é todo costurado, não saem as pecinhas. Eu já tenho uma nova técnica para fazer os cabelinhos. Porque eu nunca costurei. Eu comecei a costurar há três anos sozinha. Então foi um desafio também para mim. Eu queria muito fazer bonecos. Sempre quis. Só que todo mundo faz bonecos. Eu pensei nessa parte mais inclusiva. Acabou dando certo. E eu comecei sozinha a desenhar, a arriscar, a costurar, a colocar o cabelo. A pintura já tinha um pouquinho de técnica, dessa coisa de interior. Como eu vim do interior, as mães ensinam a pintar e põe no prato. Então tinha um pouquinho dessa técnica de pintura. Mas a costura não. A costura realmente foi um desafio. Você não só produz, como você também mostra o processo de você criando. A gente separou um pedacinho do vídeo. Vamos acompanhar. Bem simples, bem prático. Vai ficar um boneco maior. Uma abertura aqui, vocês vão encher por aqui. Muito simples de fazer. E eu já risquei aqui. Eu coloco o ponto, dois pontos. Ó, ela já tá cheinha. Tem que ficar assim, tá? Gostosa pra apertar. Não muito dura. São dois retângulos. Tá? A medida tá aí. Pronto, pessoal. Olha que graça. Tá? 16 voltas. E quatro dedos. Coloquei assim, no meio. Com o pincel eu acho mais difícil. Você vem com uma pontinha do pincel. Se você não tem boleador. Eu não tenho boleador. Prontinho, ó. Eu fiz um bolinho, estilo aquele olhinho da Emília mesmo, sabe? Os cílios retinhos assim, ó. Bacana. Quanto tempo, mais ou menos, Elenara, você leva pra fazer um boneco como esse? Tem bonecos pequenos um dia. Mas tem uns bonecos articulados que eu faço muito para cursos. Os cursos da técnica boba, TRTA. Esse demora três dias. É um boneco maior. Tem a roupinha. Então, esse é um boneco longo pra fazer. Mas um boneco um pouquinho mais menorzinho, assim, é um dia, um dia e meio. E nesse processo todo, no mês das crianças, o mês de outubro, veio a ideia de realizar uma ação beneficente. Como é que surgiu essa ideia? Sim, no mês de setembro eu resolvi fazer uma ação solidária. Para cada boneco que eu fosse vender, eu ia confeccionar outro e doar. E deu muito certo. Eu só lancei na minha mídia, eu tenho a página específica das bonecas. E foi muito gratificante, porque no dia que eu postei, eu já tive retornos de incentivos, retornos que eles iam adquirir o boneco. E eu acabei vendendo para estados que eu nunca tinha vendido. Por exemplo, o Pará é um estado muito longe. O Roraima também. Fica o custo do frete alto. E eles se mobilizaram, grupos de pessoas dividiram o frete. Eu achei muito gratificante, porque eu pude cativar outras pessoas para essa doação também. Eu não coloquei valor extra no boneco. O boneco que eu vendi em setembro é o mesmo valor que é hoje. Então, foi uma doação realmente minha de trabalho, de tempo, de material. Mas foi muito gratificante ir entregar ele no hospital. Então, a gente já viu algumas imagens dessa entrega e o resultado surpreendeu. Também mostrou a força das redes sociais sendo aí uma vitrine do seu trabalho. Isso, uma vitrine de ser solidária. Eu também fiz uma enquete se as pessoas têm vontade de ser solidárias. A maioria tem vontade de ser, mas ainda não tinha praticado nenhuma ação. Eu acho que essa palavra voluntariado é uma palavra que as pessoas também têm que quebrar tabus. Porque eles acham que para ser voluntário tem que entrar numa ONG gigantesca, estar fazendo parte de uma entidade. Não, você pode fazer uma ação no teu bairro, você pode fazer uma ação ali na sua cidade, né? Como eu fiz e teve um retorno bem positivo. É, são pequenas ações que estão gerando aí grandes resultados. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sensação, desse sentimento. Como é que foi chegar no hospital e entregar essas bonecas? É muito gratificante o sorriso das crianças. Mas o que me contagiou mesmo foram os pais, né? Os pais agradecendo aquele momento, aquela distração para eles. Porque tem crianças internadas há dias no hospital. A gente foi no setor de oncologia, então tem uma criança há mais de 40 dias internada. Então a família realmente mora lá dentro. E esses momentos de distração para a família é bem importante. As mães agradecem muito e o bonequinho era o único. Então, como não é feito em escala, então cada boneco ganha algo bem... Cada criança ganhou algo bem personalizado. Eu fiz um boneco sem cabelinho, ele se identificou bastante, né? Carequinha. Também é um boneco que sai as mãozinhas, né? Os braços, as pernas, né? Para brincar. Então, foi algo bem diferente que você não encontra na loja. E receber o sorriso, perceber eles brincando, já criando uma nova fantasia com um boneco. Isso foi bem gratificante. É emocionante, porque é um ambiente que você não é acostumada a ir rotineiramente, né? Muito obrigada, Elenara, pela sua participação. Foi um prazer conhecer você e poder mostrar aí um pouquinho do seu trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço também por vocês valorizarem essa parte social. Foi uma parte, algo tão pequeno que eu não imaginei que ia ter, assim, uma repercussão. Eu fiquei muito contente, né? Por não só repercussão aqui local, mas o país todo adquirir os bonecos, né? Para eu poder fazer essa ação. Então, eu fiquei muito contente com esse retorno. Muito obrigada. Agora a gente faz uma conexão com a Franciele, que é mãe da Yasmin, de um ano e nove meses, que participaram da entrega das bonecas. A Franciele está no hospital, é para lá que a gente vai. Franciele, obrigada pela sua participação. Eu começo perguntando sobre a história da Yasmin. Começou com uma febre, né? Sim. Nós começamos a tratar uma febre que veio repentina e com antibiótico, mas os médicos achavam que era garganta. E ela fez dois dias de antibiótico para garganta sem melhoras. Aí, na terça-feira nós voltamos lá, ele aumentou a dose do antibiótico e iniciou com outro medicamento e ela fez hipotermia. Aí, na quarta-feira, ela começou a ficar mal em casa e eu trouxe ela aqui no hospital da criança. Quarta de manhã era oito e pouco, quando ela internou para fazer raio-x e exames. E no final do dia veio o resultado do diagnóstico de pneumonia. Que susto para vocês, né? Passar por uma situação como essa, ainda mais ela tão pequenininha? Sim, foi bem inesperado porque ela apresentou nada mais que febre. Então, eu achei que era uma febre de uma gripe normal, como as crianças têm, porque ela nunca tinha ficado doente. Então, ela teve que passar por esse segundo procedimento, que foi a decorticação. Então, voltou para colocar o dreno e ela fez a decorticação, colocou o dreno e ficou três dias na UTI pediátrica. Então, com três dias ela ficou na UTI pediátrica e voltou aqui para o materno. Hoje fazem sete dias da última cirurgia e hoje que ela começou a apresentar um pouco de melhora. E conta para a gente como é que foi a reação da Yasmin quando recebeu a boneca e os dias depois que ficou com a boneca. Então, nós estamos aqui hoje, fez 15 dias que a Yasmin está internada. E um dia antes do dia da criança, nós até estávamos imaginando como seria passar o dia da criança aqui, né? Então, a gente teve essa visita da moça do projeto das bonecas do pano. Quando nós não esperávamos, ela bateu na porta e começou a falar um pouquinho do projeto e entregou para a Yasmin uma boneca. E na hora, a Yasmin assim deu um sorrisão. Ficou bem contente, bem feliz. Abraçou a boneca e deu para ver no rostinho dela já que ela ficou bem contente. Então, eu fiquei bem surpresa também, porque a gente não espera que uma pessoa de fora venha e faça um gesto tão bonito quanto esse. Que não foi simplesmente entregar uma boneca, né? Foi trazer um pouquinho de alegria para todas as crianças que estão internadas, né? Que iam passar o dia das crianças aqui. É muito mais que uma entrega, né, Fran? São atos importantes que colaboram aí, que quebram a rotina e trazem alegria para as pessoas que estão aí. O primeiro dia, a minha família fazia a chamada de vídeo para ver a Yasmin e a primeira coisa que ela mostrava era a bonequinha. Ela tem um nana, que ela também fica direto com o nana e a chupeta. Naquele dia, ela ficou só com a bonequinha. Ela até ia lavar, mas aí como não teve como lavar, eu passei um álcool e entreguei igual para ela. E ela ficou com a bonequinha, segurando a bonequinha. Aí nós colocamos na porta aqui do hospital, para todas as pessoas que passarem, ver a bonequinha e saber que ali teve um projeto diferente. E aí a Yasmin recebeu uma bonequinha e mandei uma foto para ela, que a bonequinha está na porta, na recepção. E quando nós iremos para casa, a gente vai guardar em recordação a bonequinha que ela ganhou. Fran, quero agradecer muito pela sua participação e desejar aí boas melhoras para a sua filha. Obrigada. Imagina, obrigada a você. E a você. Muito obrigada pela audiência. O Ponto Org volta na próxima semana. Até lá.